E aí gente, como descer com a máquina num buraco? Aí ó, primeiro coloca o braço embaixo, vem pra frente devagarinho, baixa o blade, pra dar apoio depois Aí tá dando metro e meio, buraco Vai descer aí pra cruzar pro outro lado Não deu, vem pra esse lado aqui um pouco É, vem pra cá um pouco Aí vai voltar ali que tá, aquele planto de lá tá meio fora de âmbio Não pode estar fora de âmbio, não importa A gente tem que escorregar aí, então Tem que ser bem retinho pra não dar problema Eu não quero ir aqui perto desse lado, eu não posso tirar babaca É Desse lado aqui tá caindo essa peça aqui, vem aqui É meio longe, por favor Então vai Vai, pode ir Deixa o play Vai mais pra frente Pode ser mais É Sobe o blade e vem mais pra frente Do jeito que eu ensinei você Vai Pode filmar um pouquinho Aí tá bom Tá bom Tá bom Um barço mais pra frente um pouquinho pra andar Vou vir mais Vou deixar descer mais, Ricardo Cuidado Pode vir mais pra frente Mais Devagarinho ela vem descendo Tô no metro e oitenta, quase Tá mais na ponta Tá bem na ponta aí Apoie o braço e ergue o blade Ela vem mais um pouquinho Se você erguer o braço e apoiar o blade Daí vem mais um pouquinho pra frente Vai dar Tenta vir Ela não vem Põe aqui em cima o braço Loco o braço aqui se não desliza Ali tá de... Tá cortado de lado Bem inclinado Grande a fundo Grande a fundo Daí vem lá Pra que vai Ok Vai seis Ia descer um pouco Vamos cruzar a máquina Vou colocar lá do outro lado Está esperando a pedra Para chegar Para chegar Vai erguer na frente da máquina Vai atirar ele pra curar Vai vir aqui, vai dar a volta Apoiar dentro dele Apoiar o freio aí Apoiar o freio aí Apoiar o freio aí Apoiar o freio aí 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 O que é isso? O que é isso? E aí Olha o brinde pra baixo, Ricardo! Vou colocar o brinde pra baixo O brinde Vai subir E aí É bem difícil, hein? Vai, vai! Vou dar uma madinha aqui Tá batidando o maco Vou ver a terra Vai, vai! Tira os dois pés aí, cara! Tira os dois pés aí, cara! Tira os dois pés Tá ligado a interna, cara! Ué, tá pulando! Não, não tá, não! Tá batidando, só! Tem que subir ali o balde Vira o balde, tem que puxar Vamos puxar aqui? Vira o balde ao contrário Vira o balde ao contrário Dá pra você puxar Vira o balde aqui Vira o balde aqui Deixa eu dar um pauso aqui É, é, é Vira o balde aqui 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL